Vai, filho, tá gravando, não tá? Eu não sei se tá gravando, tá gravando. Tá, não tá gravando. Eu não sei mais nada, tá gravando, tá. É, oi, acho que tá gravando. Então, é. Tá, tá gravando. Vamos lá. Tudo bem com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tempo que eu não falo isso, mas isso. Nós vamos aqui falar agora, continuar falando sobre música vocal. Música vocal 3. Deixa eu ajeitar aqui o meu rabiscador. Cadê o rabiscador? Opções de ponteiro, caneta. Vamos aqui agora para a música vocal 3. Vai, filho, rabiscado. Era pra ter rabiscado, mas tá bom. Para quem não sabe, esta aqui é a Catedral de Notre Dame. Tá, fica na França. Bonitinho, né? Olha. Isso aqui é o... Gente, essa rosácea aqui, cara. É uma coisa de maluco. Eles colocavam isso nos alaúdes, né? Eram muito bonitos. Mas vamos lá. Ainda no século XII, Paris tornou-se um importantíssimo centro musical. Desde que, em 1663, teve início a construção da Catedral de Notre Dame. Que é a igreja que nós acabamos de ver. Ah, esta é a Catedral de Notre Dame. A escola de Notre Dame alcançou um nível de desenvolvimento muito alto. Muito alto para a época, ok? Foi a... A Berkley, ainda é a Idade Média, né? O Grosso Modo falou. Foi a Berkley da Idade Média, né? Só que não tinha guitarra, era só canto, né? Então, este nome aqui, a Escola de Notre Dame, é um nome muito importante, tá? Como a gente falou anteriormente, né? Nós saímos do cantochão, que é uma única melodia. Passamos para os organos, que eram duas melodias paralelas. E aqui, na Escola de Notre Dame, nós vamos começar a ter a terceira e a quarta voz cantando junto, ok? Aqui, começa o coral, como a gente conhece hoje, né? Quatro vozes. Eles consideravam o tenor a parte que tivesse apenas duas notas em cada sílaba, né? Tipo... Eu vou inventar aqui, gente. Eu não saí, não. Eu não estou lembrando de nada. Tipo... Eu sou assim... Isso era o tenor, entendeu? Eu sou assim... São, no máximo, duas notas por sílaba. Ah, essa voz eram atribuídos valores extremamente longos. Significa que... Sabe aquela nó que cantou, que canta uma nota eterna? Então... Era mais ou menos isso. Só que era tão grande, tão grande, tão longa a nota, que muito provavelmente era feito por instrumentos. Isso quando não poderia ser substituído, né? Por instrumentos, como os órgãos, sinos... Ok? Aí, em cima desse tenor de notas eternas, né? Se construía um solo em melisma, né? Como no órgão melismático que nós vimos... Ah, vou mal assim. Nós vimos recentemente. O órgão melismático... Era que a voz organal... O órgão melismático fazia um melisma em cima do tenor. Ok? Só que... A partir de... Depois de Notre Dame... Em Notre Dame, este melisma... Começou a ser escrito de forma mais precisa. Os ritmos eram escritos de forma precisa. E eles lembravam danças. E os ritmos... Lembravam danças. Ok? Era... Lembravam danças francesas. Meu Deus, que terrível. E o ritmo ternário... Era vindo da poesia. Mais uma vez, a gente repete o que era lá no Gregoriano. O texto era o principal. Portanto, entender... Algumas questões sobre... Música na Idade Média... E também na Renascença... É entender a literatura. Porque ela está muito interligada. Este... Este melisma de ritmo parecido... Passou a se chamar... Passou a se chamar duplo. Em vez de ser apenas o... O organo... Passou a se chamar duplo. Duplum... Duplum... Em latim... Tá... Um tenor de ser escrito na sua parte original... Quando o tenor, em sua escrita, em sua parte original, realizava o melisma... Quer dizer... Quando o melisma já fazia parte do tenor... O compositor colocava essa voz com um ritmo igual ao duplo... Porém, em andamento mais rápido... Porém, em andamento mais rápido... O que isso significa? Se o tenor já estava fazendo alguma coisa tipo... Esta parte mais rápida... Este melisma fazia a mesma coisa... Só que... Um pouco mais rápido... Se os dois faziam a mesma coisa... Mas, quando eles faziam junto... Isto era acelerado... Em vez de ser... Passava a ser... Por exemplo... O nome dado é esse estilo... Voltamos a falar desse estilo musical... Lembra o que é estilo? Esse estilo chama-se descante... Descante... E o trecho onde acontece esse descante... É que... Isto aqui... Isto aqui... Esta característica... Essa característica... Classifica o ritmo descante... Descante... E o trecho da música... Onde o descante acontecia... Se chama... Cláusula... Ok... E aqui começa... A polifonia... A polifonia... Não... Na verdade... A polifonia começa... Com dentro da segunda voz... Já nos... 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 Essa polifonia... Aqui do descante... Acontecia... Somente... Nos... Solos... Portanto... No descante... A polifonia... Acontecia... Esse tipo de polifonia... Acontecia... Nos... Solos... Todo o restante... Era... Gregoriano... Algum tempo depois... Ó... Entra a terceira e a quarta voz... Ok... Pronto... Nós temos aí... O coral... Todo completo... Né... Não... Tenor... Duplum... Triplum... E quadruplum... Quadruplum... Né... Fazendo o bicão... Do quadruplum... Né... Isso aconteceu... Em Notre Dame... Pelas mãos de... Perrotin... Perrotin... É... É... Francamente... Eu não sei... Se é assim... Que se pronuncia... Eu já ouvi falar... Perrotin... Mas aí... Enfim... Com essa acentuação aqui... Eu... Pra gente que fala português... Dá uma... Dá uma confundida... Porque nós não somos franceses... Mas... Se eu não me falhe... Se não me falhe... A memória é perrotin... Nesse caso... Né... Faz com suas... Grandes... Arcadas... Lembra... Arcada... Da Catedral Gótica... Uma... Coisa assim... Uuuu... É isso... O que que significa... Que significa... Que... Estas músicas... Para se adequar... Aos lugares... Onde elas são realizadas... Elas passam a ter... Este... Contorno... Porque ele busca... Adaptar... A melodia... As... Arcadas... As Catedrais... Vamos dar aqui... Abaixo... Alguns exemplos... Ok... Esse organo duplo... Há duas... Vozes... Ao estilo de... Leonel... Leonel e Pai Rotan... São os dois principais... Compositores... Da escola de Notre Dame... Ok... Desce... Aí... Sobe... Desce... Sobe... Aí... Desce... Aí... Sobe... Desce... Aí... Nós... Sobe... Fica... Desce... Vai... Volta... Tá vendo... O desenho... Que ele vai fazendo... Entende... É esse desenho... Aqui... As adequadas... Ok... Ó... Aparecendo... Resce... Sobe... É isso... E como vocês podem ver... Ó... A parte de cima... Ela já tá com uma... Notação... Que tá mais precisa... Que a parte de baixo... A parte de baixo... Ela continua... Como gregoriana... Ela é mais solta... Tá vendo... Notão... Gigantesco... Essa nota... Começa aqui... Ó... E ela vai... Estirada... Até aqui... Mas... A parte superior... Ela continua... Escrita... Ela passa a ser escrita... De forma bem detalhada... Tá... Tá vendo... Bem... Bem picadinha... Bem precisa... E aqui nós temos... Um trecho da cláusula... Olha a cláusula aqui... Ó... Que é onde acontece... A parte do milismo... Né... Isso aí... Ó... E a partir daqui... Ó... Volta... O uníssono... Passamos... Ó... E isso nós estamos falando de... Nós falamos sobre os descantes e as cláusulas... Agora nós vamos entrar nos motetos... Entramos no século 12... O momento em que as vozes mais agudas da cláusulae... Começam... Começam a entrar... Palavras independentes do texto... Ou seja... Eles começam a... Enxertar... Textos e fragmentos de textos... Que... Não estão... Diretamente relacionados ao texto principal... E aí eles trocam de novo... O duplo... Né... Passam... Passam... A se chamar... Motetos... De motes... Em francês... Significa a palavra... Que nasce o moteto... Um dos tipos de músicas bem populares na época... Moteto... Tinha alguma coisa que eu ia falar sobre isso pra vocês... Agora deu pânico... Agora deu pânico... Hum... Hum... Ah... Ótimo... Tá... Lembrei... Palavras Nós estamos falando de palavras, correto? Moteto significa palavra Mods, né? Então, em música você vai ter uma coisa chamada motivo Motivo musical Ok? E Muito provavelmente Aí de fato é um machismo O termo motivo musical Muito provavelmente vem Desse mot Motes Que é a palavra em francês Porque como tudo estava Apoiado na literatura É um raciocínio Assim, bastante lógico Estou na verdade seguindo Fazendo um raciocínio lógico Se tudo vem apoiado em música, então O motivo muito provavelmente Vem de motes Que é a palavra em francês Pelo menos em francês medieval Mas eu acho que ainda é até hoje Motes Se não me falha de memória Muita coisa de música Vem Vem de letra Vem da escrita, né? Do texto Frase musical Motivo A questão das vozes Tipo, quando você vai Primeira guitarra Segunda guitarra Primeiro violão Segundo violão Na verdade A gente está falando de primeira E segunda voz Esse 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 moteto Estamos falando de moteto Por ser um tipo de música popular Foi pensado para ser cantado fora da igreja Na verdade aqui O moteto era música profana Não era música sacra Por isso Ele foi pensado para se cantar Fora da igreja Para ser fora da igreja Ela não é música sacra Pode tratar de assuntos religiosos Mas não necessariamente É música sacra Ah, que muito provavelmente De uma cláusula de organo De um organo duplo Se escrevia A terceira voz O triplo Com notas mais rápidas E mais curtas Ok O que significa? Significa que eles Iam colocando cada vez Ah, tem uma melodia longa Uma um pouco mais rápida E uma mais rápida ainda E isso tudo fica junto É como se fosse um sanduíche Né? Vai botando em camadas O triplo não podia se adequar A qualquer voz Independentemente Sem a obrigação de se adequar A duas simultaneamente Opa O que significa? Significa que a terceira voz Ela tinha que se harmonizar Lembra que nós falamos Sobre harmonia Sobre ajuste A terceira voz Tinha que se harmonizar A uma das outras vozes Mas ela não obrigatoriamente Tinha que se harmonizar As duas E isso acabava evitando Os choques causados Pelas dissonâncias O moteto é uma típica construção Em camadas Da Idade Média Lembra que nós falamos Agora há pouco Sobre ser uma construção musical Em camadas Como se fosse um sanduíche Primeiro andar Segundo andar Terceiro andar É isso Aqui embaixo nós vamos ver Um exemplo Nós temos aqui o tenor Que é a voz principal Com notas longas Nós temos o duplo Que são notas um pouco mais curtas E nós temos o triplo Com notas bem mais curtas Ok O tenor é um gregoriano Dômino E nós temos ali Uma poesia romântica Como a gente está vendo Aqui embaixo a tradução Que ele está em As duas línguas O duplo e o triplo Está em francês e em inglês E o tenor Está em latim Nós vamos lá Menina bela e amável Mimosa, gentil e doce E doce Tesouro que tanto desejo Sofra as penas D'amor Queria muito mais Estar morto Temos aqui E vamos para o próximo Conductos Conductos era um cântico De procissão usada Para acompanhar o padre Em seus movimentos Pela igreja O próprio compositor Escrevia uma melodia própria Para o tenor Momento em que adicionava Uma e até mais vozes Quase sempre No estilo de nota Contra nota Conductos usava O mesmo texto Em todas as partes A grande diferença É essa Ok Cadê, cadê Passou pelos meus olhos Aqui e fugiu Ele se adicionava Uma e até mais vozes Ao tenor Ou seja Podia ter até quatro vozes Certo Não tinha Aquela mistura de texto O texto era o mesmo Para todas as vozes Ok Outra questão É Esse ponto aqui De nota contra nota Tá Essa nota contra nota Ela é É a base Do contraponto Que a gente vai ver Mais pra frente No barroco Na verdade Ele já começa No contraponto Ele começa na idade média Tá Mas A grande maioria Das pessoas Trata desse assunto Mais no barroco Porque é onde É onde o bicho pega Onde o bicho pega Basta pegar Por exemplo As invenções Há quatro vozes de barroco São quatro melodias paralelas Em estilo de nota Contra nota O bagulho é doido Escutem Escutem Bem divertido Tentem escutar As quatro vozes Entender como elas se encaixam A entrada de cada uma É bem legal Troca de vozes O que acontecia Essa questão de troca de vozes A principal característica É a troca de vozes E o revezamento Das partes da música Nós voltamos aqui Para a música Popular Deixa eu não Estou equivocado Voltamos para a música popular O que acontece Acontecia o revezamento Das partes da música O que acontece Quando Uma parte Quando uma voz Ou um instrumento Vamos imaginar Que esse instrumento Dois violões Vamos lá Quando o violão O primeiro violão Fazia a parte A O segundo violão Fazia a parte B Aí quando O primeiro violão Fazia a parte B O segundo violão Fazia a parte A Pode ser voz também Quer dizer Quando Quando Maria Cantava o verso Tá João Cantava o refrão E aí quando Maria Cantava o refrão João Cantava o verso Meu Deus Estava aparecendo Até o Sérgio Bora Mas enfim Isso antes que ele Fazia a impostação De voz Claro E aí entra aqui A voz 1 Falei A voz 1 Canta a primeira frase Ok Enquanto a voz 2 Canta a segunda frase E aí quando a voz 1 Canta a segunda frase A voz 2 Canta a primeira frase É aquilo que eu falei Quando o João Canta o refrão A verso Maria Maria Canta o refrão Quando o João Canta o refrão Maria Canta o verso Na Inglaterra Existia uma coisa Chamada Guimel E Falso Bordão Eu acho que é isso É falso Bordão É isso aqui Na verdade Seria o falso Ele chama de É falso Bordão Tanto o Guimel Quanto o falso Bordão Estão apoiados Nas terças Eles trabalham Muito com intervalos Terças Seja terça direta Seja invertida Ou seja Uma terça Composta Né Por exemplo Lembra que Esse acordo Cheio de dissonância Sétima Com nona Décima Primeira E blá 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 E aquela coisa toda Então A partir da nona Significa que Aquele intervalo Está na oitava Seguinte Por exemplo Um dó com nona Na verdade É um dó maior É um acorde Dó maior Que tem apenas As notas Dó, Mi, Sol Dó maior Só tem dó, Mi, Sol Ok Então um dó com nona Significa que Depois Desse sol Vai entrar Uma nota ré Mais na oitava De cima Então seria dó, Mi, Sol Dó Ré Esse ré de cima Lá da primeira corda Lembra? Dó Da segunda corda Então dó Da segunda corda Como é que é um dó Com nona? É assim Ok Mas normalmente O pessoal faz Para não chocar muito Eles botam um mindinho Aqui para fechar o sol Está na primeira corda Aí fica assim Dó Com nona Mas essa nona É o ré Mas se fosse segunda Dó ré Segunda Se fosse segunda Ia estar agarrado Na tônica Da fundamental No acorde Então é isso Então o que acontece? Como é que essa terça composta? Essa terça composta Na verdade é a décima Tá? Que é a terça Uma oitava acima É isso aqui Está errado Me perdoe Não é a décima Primeira É décima Ok? É intervalo De décima Tá? É isso Basicamente Eles vão carregar Em cima de terças Tá? O segundo Usa inversões Primeira inversão Do acorde Acontece corriqueiramente Com a terça No baixo Ah, ué Eu não entendi Ah, desculpa Agora eu vou falar Sobre o Guimel Eu acho que faltou Faltou um Um slide aqui Desculpa Eu vou falar Sobre o Guimel Tá? Exemplo Do Guimel Olha só Eles trabalham Trabalham Como eu falei Pesado Em cima das terças Aqui você tem Um intervalo de terça Tá? Entre as duas notas Aqui você tem Mais um intervalo De terça Aqui você tem Outro intervalo De terça Mais um intervalo De terça Outro intervalo De terça Mais um intervalo De terça Outro intervalo De terça Mais uma terça Ok, nós temos aqui então Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Temos oito Mamãe disse, era para ser um oito Mas sei lá o que é isso Nós temos oito Terças Ok Falso bordão Falso bordão, é a primeira inversão Percebam que Percebam que Aqui a gente começa Com um power cord de dó maior Ok, então aqui é um Dó com quinta Mãe do céu Que garrão Mas aqui você tem um lá menor Um lá menor com dó no baixo Temos um lá menor com dó no baixo Aqui nós temos Um si meio diminuto Com ré no baixo Aqui nós temos um dó Com mi no baixo Aqui nós temos um ré menor Com fá no baixo Voltamos para dó Com mi no baixo Temos aqui um si meio diminuto Com ré no baixo E voltamos ao power cord Ok Power cord de dó Era para ser uma seta Desculpa Repete-se aqui O power cord de dó E voltamos Ré menor com fá no baixo Dó maior Com baixo em mi Si meio diminuto Com baixo em ré E voltamos para o power cord É isso Nós temos aqui Daqui até aqui E daqui até aqui Sequências de primeira inversão A questão das vozes Isso é muito divertido Olha que legal Isso aqui eu peguei do portal Quatro vozes Mas eu acho que eu já vi Essa figura em algum livro meu Mas eu não estou encontrando Eu estou nessa bagunça Que vocês estão vendo aqui Mamãe Mas vamos lá As vozes Do coro são Baixo Barítono Tenor Contra alto Meio soprano Ou meso soprano E soprano Entretanto As vozes Que nós mais encontramos Por aí Para escrita de coro São soprano Contra alto Tenor E baixo Muitas vezes Eles colocam O meso soprano E o barítono Para fazer baixo Mas não é o correto Não é a voz Para isso O baixo é o baixo O barítono é o barítono Aí você vai me perguntar Por que que tem encaixadinho assim? Né? Por que que tem encaixadinho assim? Por quê? Por que que o barítono Está entre o tenor e o baixo E o meio soprano Está entre o contrato E o soprano Porque tanto O meio soprano Quanto o barítono Não são vozes intermediárias Eles estão entre O tenor e o baixo E no caso Do meio soprano O meio soprano Está entre o contrato E o soprano Né? O que a gente Eu costumo brincar com isso Dizendo que esse aí Esse pessoal aí É o perdido Porque não é nem tenor E nem baixo É gente que não gosta muito Mas Importante é se divertir Não gosta muito É brincadeira Né? Ah, enfim Hoje em dia Ninguém gosta de mais nada É mesmo? Como vemos no portal Ah, isso aí Vocês vão encontrar Esses exemplos De cor Em diversas Essas explicações Em diversos Diversos livros De teoria musical Tá? Qualquer partitura Para coral Que você busca Na internet Vai estar assim E aqui eu vou Novamente falar Sobre isso Aqui eu separei Justamente por isso As vozes mais utilizadas São tenor e baixo Um barítono elo perdido E soprano e contral Um mero soprano elo perdido Não quer dizer Que tanto o barítono Quanto O meso Não sejam vozes Que são usadas São usadas Existem Existem Várias e várias Áreas de ópera Para essas vozes Porque é uma voz Específica Tá? Apesar dela ser elo perdido É justamente O fato dela ser elo perdido Que traz A característica Particular dela Tá bom? Não existe voz Melhor ou pior Existe A voz Usada de forma Apropriada Ok? Tipo assim Voz tenora É bonito Mas em determinado Momento Se o cara Não souber Colocar bem a voz Aquilo fica Sei lá Fica muito agudo Fica estridente Fica Machuca o ouvido Né? O agudo Extremo O agudo Se ele não for Veludado Ele machuca o ouvido Verdade é essa Então se o cara For aquela voz de pato Que parece que está conversando Com o pato donald Se o cara cantar Que não o pato donald Realmente É uma coisa Meio Meio insuportável Não tem gente que gosta De cantar assim Eu acho Roroso Mas tem A parte de cantor Que canta assim Vai fazer o que? Eu particularmente Não gosto disso Soprano então Como É voz feminina Qual a diferença? Qual a questão? Voz feminina E voz masculina Vamos lá Eita O que acontece? A diferença Entre essas vozes Contralto Meso E soprano No geral É uma diferença De terça De três notas Tipo Dó, ré, mi Dó, ré, mi Mi, fá, sol Sol, lá, si São três notas Podia ser Ré, mi, fá Fá, sol, lá Também seriam três notas Um, dois, três O contralto É a voz mais grave Um meso Soprano No meio do caminho E o soprano É a voz mais aguda Entretanto Entretanto Não Até aí foi Nós temos essa divisão Qual a diferença Entre voz masculina E feminina? É como se a voz feminina Começasse aqui Contralto Meso Soprano E soprano E o homem Seria Baixo Barítono Tenor A diferença É a oitava Tá? Outro detalhe Todo mundo lembra Que a voz Do menino Muda na adolescência Começa com aquela voz Que ele fala Aquela coisa Parece que está relinchando Todo mundo passou Pela adolescência Ouviu mudança De voz de um homem Sabe Que para ele É horroroso Mas para a gente Que está assistindo É engraçado Né? O cara fala assim É uma coisa assim Muito louca Que a mudança de voz É isso Até passar Essa mudança de voz Até o menino Ter de fato Voz de homem Ele tem a classificação De voz feminina Tá? Então O menino É soprano Ele vai virar Tenor O menino É contralto Vai virar baixo O menino É medo Soprano Ele vai virar Barítono Tá? Vozes masculinas Vozes de meninos São categorizadas Como voz feminina Tá? Até parar O Uuuuh Né? Quando ele parar O rininho Ele fala Volta E passa Até a voz de homem Bem, por aqui A gente vai dando Um intervalinho Para vocês não ficarem Assim Vocês não ficarem Muito Muito cansados Na minha cara E aí Daqui a pouco A gente volta Já temos Ah, que bom 36 minutos Tá muito bom Ah, muito bom Então Até já Daqui a pouco A gente volta E um beijo Para todos E um beijo E um beijo E um beijo